Nesse 25º episódio da nossa série, a gente vai ver como funcionava a magia daquele programa e daquele local onde o programa era realizado. O chamado Teatro Record, na verdade, já tinha sido um cinema muito tempo atrás, depois um rink de patinação, até que a TV Record fez uma modificação naquele teatro e o transformou no Teatro Record, onde eram realizados então os shows mais importantes, as transmissões ao vivo, e que passou a ser o local principal de transmissão da própria TV Record, depois dos incêndios da sua matriz, dos estúdios que ficavam no aeroporto. Então os nossos astros e estrelas vão contar a magia daquelas tardes de domingo e como era gostoso fazer aquele programa num ambiente tão agradável, tão aconchegante, porque o Teatro Record parece que era pequenininho, era uma coisa que aproximava a plateia dos artistas. Todos eles contam com muito carinho as lembranças daquelas tardes de domingo no Teatro Record. E aí Opa! Agora Arrumo alguém Espreite o beijo que eu pego O menino, linda eu te adoro O menino não tem ninguém Ah, 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 doido, falo de mim Arrefeite euам, dá um espelho pra te perdiar Se você quer brigar e acha que vores que estou sofrendo E que tudo mais vá pro inferno Rua da Consolação, número 1992 Onde hoje existe um prédio comercial, várias lojas de músicas e até uma igreja Foi o local que abrigou há quase meio século atrás Alguns dos momentos mais marcantes da cultura e da música brasileira Nesse local, onde inicialmente funcionou o Cine Rio E depois virou um rink de batinação Acabou se transformando em 9 de março de 1959 no Teatro Record Mas o Teatro da Record tinha muita magia Desses lugares que você fica impregnado Tinha uma energia diferente, era uma coisa gostosa, boa Era um teatro pequeno na Rua da Consolação Era muito aconchegante Era um número bom de pessoas Que nos dava a oportunidade de estar ali diante de muitas pessoas Mas havia uma aproximação grande pelo fato dele não ser um teatro monumental Não era uma coisa nova Não era um teatro novo nem nada Já tava caindo as pencas também Mas era maravilhoso A TV Record teve muita relação com música O Teatro Record é a história de tudo De todos os festivais Isso era uma troca de energia muito grande Na hora que a gente entrava, aquele Teatro Record até suava Era impressionante Parecia que ia desabar mesmo A sensação que a gente tinha é que aquilo ia desabar Você vê a força do teatro Era muito... tinha muita magia, né? Mas era muito bom O lugar tinha... tava impregnado de magia Quem dera que hoje tivessem coisas parecidas, pelo menos Então eu chegava no camarim do Roberto E falava O que você vai cantar? Ele que abriu o programa, né? O que você vai cantar? Ele falava É tal música Às vezes ele se embananava Falava uma música e cantava outra Então você dava a introdução E ele entrava em outra música Deu cada confusão nisso Mas a gente sempre consertava Porque lá você tinha que fazer tudo ao vivo Não era gravado, nada, né? Era tudo direto ao vivo Então você tinha que ter malícia pra lidar com isso Ou seja, nós entrávamos lá Pra ensaiar Mas a gente não podia ensaiar Não tinha como ensaiar Era da seguinte maneira Chegava lá Qual é o tom? E pronto E lá o tom é esse E vamos que vamos Tocava o Brasil inteiro Era difícil A gente tá em São Paulo Num domingo Pra fazer Jovem Guarda Quando coincidia Da gente tá aqui A gente fazia Música Teve um programa, por exemplo Que eles anunciaram A gente O programa inteiro E a gente atrasou na estrada E de repente Quando o Roberto tava falando Olha, infelizmente Os incríveis não chegaram Não deu tempo deles chegarem A gente entrou Se atropelando todo mundo Tudo sujo Tudo Sem a roupa de show E aí E aí Aí nós tocamos Era sempre aquele Aquele boom Aquela coisa forte As pessoas adoravam a banda Umas três ou quatro vezes Depois que eu comecei a cantar A frequentar Jovem Guarda Tinha um concurso Na Jovem Guarda Que as crianças eram sorteadas E uma menininha, por exemplo Ganhava uma roupa da Wanderleia O menininho ganhava a roupa do Roberto Do Erasmo Com a marca deles Nesse dia, infelizmente A Wanderleia ficou doente E não foi ao programa E a menininha lá no trono Esperando a Wanderleia Ansiosa Esperando a roupinha Tudo A presença da Wanderleia Então a produção falou Martinha, então você entrega pra nós Pra ela não sair daqui Sem a roupinha, pelo menos Tá bom Inexperiente totalmente Quando eu entreguei a roupinha Pra menina As fãs da Wanderleia Que não eram poucas, claro E eu ainda tinha poucas fãs Começaram a me vaiar E aquela vaia foi tomando proporções E eu não sabia o que eu fazia E fiz o que eu tinha que fazer E saí Foi um momento difícil pra mim Porque foi no começo Foi muito difícil Um momento bem difícil pra mim Mas logo passou Logo eu comecei a conquistar Também muitas fãs E as próprias fãs da Wanderleia Também viraram minhas fãs Porque ali era isso Era todo mundo fã de todo mundo Eu comecei com a Rita com 13 anos 13 anos? 13 anos de idade Por isso que tinha aquela voz de menininho mesmo É, a voz bem aguda Mas eu ouvi o Roberto Várias vezes antes Ainda falaram com ele Especial Oportunidade certinha E aí eu seguindo Apresentei Eu falei pra ele Que eu canto E dizem que eu canto bem Eu queria que os homens dessa oportunidade Ele veio cantar E aí me deu conselho Pra continuar fazendo tudo Que eu sempre fiz E só que eu falei Se eu for embora daqui Não serei lembrado nunca E fiquei Continuei Então dali ao mesmo tempo O Roberto Me apresentando O programa Jovem Guarda E aí comecei Fazer o show Gravei Graças a Dois horas E músicas Várias músicas Fizeram sucesso Em primeiro lugar Vou construir Um edifício De carinho Só para o meu amor A dona Laura Mãe de Roberto É que falou O Roberto Você precisa entender O Bicudinho E o Roberto Caiu na risada E falou É Bicudinho Biquinho E aí Ficou Biquinho Mas ele me chamou Biquinho Mas por quê? Porque o senhor era bicão Ia sempre atrás dele Nas apresentações É Isso A divina de bicão Era bicinho Com ela foi assim Não tem Vigão de mim O senhor fez um outro movimento Que era a mini guarda Não é isso? É Um movimento paralelo Quem começou cantando Neste Jovem Guarda Neste mini guarda O Hugo Pegou Antônio Marcos A mulher de OPP Começou A baby Conceiro Também Começou cantando Jovem Guarda Era Realmente Isso Desde o O público Ficava assim Parava Lá de cara Para assistir O programa Era um sucesso Realmente Todas as televisões Da cidade Pareciam estar ligadas Somente no programa Jovem Guarda É o tijolinho Que faltava na minha construção Dizem Dizem Dizem